Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Turma, nessa aula nós vamos fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre o que é um bairro, como são formados os bairros, como surgem os bairros e os diferentes tipos de bairros. Estudamos também quem não mora em um bairro, aonde que mora. Vamos começar com a correção da página 48 e 49. Número 1, qual a origem do nome do bairro Perdizes? Perdizes é um bairro antigo de São Paulo e que vai ter origem a partir de uma chacra que vai existir nesse bairro. Mas e Perdizes? No fundo dessa chacra, em função da arborização, da quantidade de árvores que tinha nessa chacra, vão se instalar algumas aves de nome Perdizes. E daí vai surgir o bairro Perdizes. E o bairro, gente, ele vai começar a crescer, vai evoluir com aumento populacional, com o crescimento da cidade também. No local existia uma grande chacra e devido ao reflorestamento na época, vários Perdizes fizeram moradia no quintal da chacra. Que diferença se nota entre a paisagem do bairro representada na foto e a descrita no texto? A paisagem da foto é uma paisagem com construção de prédios, né? Predomina a construção de prédios. Se a gente compara em relação como era antigamente, a paisagem mudou muito, não é verdade? Houve muita interferência humana nessa paisagem, adequando o espaço geográfico, né? Aquele espaço aí, aquele espaço ali, né? As necessidades humanas. Onde antes era uma chácara, com predomínio de elementos naturais na paisagem, hoje tornou-se uma grande avenida com várias construções. Observe novamente a imagem do bairro Perdizes da página ao lado. Marque X nos elementos abaixo que indicam que o bairro é populoso. Populoso que tem uma grande população, muitas pessoas morando neste bairro. Prédios de muitos andares, muitos carros circulando, igreja bem grande, muitas pessoas na rua. Quando a gente olha para a imagem no livro, gente, a gente não consegue ver carros não, pois vê. Também a gente não consegue identificar onde que é a igreja e o tamanho da igreja. A gente também não consegue perceber, analisando a imagem, se tem muitas pessoas na rua. Nós vemos pela imagem que tem muitos prédios grandes, né? Com muitos andares. E esse tipo de construção é um indicativo que existe uma população grande neste bairro, né? Podemos afirmar que todo bairro tem uma história? Por quê? Sim, cada bairro tem uma história. Nenhum bairro surge do nada, surge do acaso. Cada bairro vai surgir a partir de um local, de um início, né? Muitos bairros, eles vão crescer, vão surgir, vão evoluir com o aparecimento da cidade, com o surgimento da cidade. E esses bairros, eles vão surgir a partir do crescimento populacional. As pessoas vão chegando em determinado local, vão se instalando ali, vão fazendo suas moradias ali. A população desse local, ela vai crescendo, né? O comércio vai crescer, as vias vão aumentar, as construções vão aumentar, e aí vai surgir um bairro. Sim, os bairros, em sua maioria, não nascem prontos. Começam pequenos e vão crescendo. Páginas 51 e 52. Fale uma diferença que você observou entre os bairros representados nas imagens. Em seguida, encontre uma semelhança e conte para a turma. Essas imagens, são imagens de bairros residencial, comercial e industrial. Está pedindo para a gente falar uma diferença que a gente observou nesses bairros. O movimento, né? A gente percebe que esses bairros alguns são mais movimentados, menos outros são menos movimentados, outros a gente, outro bairro a gente viu que tem pessoas brincando na rua, né? A semelhança, predomínio de aspectos culturais, né? Transformação da paisagem pelo ser humano. Os bairros apresentados são bairros residenciais, comerciais e industriais. Alguns são mais movimentados, outros com fluxos menores de pessoas e veículos. Em todos os bairros predominam elementos culturais. Agora vejo algumas atividades que normalmente são realizadas em bairro e escrevo o que as pessoas estão fazendo em cada cena. Na cena 1, nós vemos duas crianças andando de bicicleta. Na cena 2, nós vemos três pessoas trabalhando, né? Uma moça, um senhor e um rapaz de frente a um computador. Então, a gente pode entender que é um trabalho em um escritório. Na 3, nós vemos um comércio, é uma padaria. E 4, é uma escola. 3, qual a principal diferença entre um bairro residencial e outro comercial? O residencial, o bairro comercial, ele vai predominar as atividades comerciais, lojas, bancos, shoppings, um movimento maior de pessoas, um movimento maior de carros. Vai predominar, inclusive, uma poluição visual maior, né? Em função dos letreiros nas fachadas das lojas. O bairro residencial é um bairro mais tranquilo, né? Sem muito movimento de carros, sem muito movimento de pessoas. Tem um comércio aqui ou ali, né? Um bairro onde predomina, né? Construção, moradias pequenas, né? Casas, né? Pequenas não, casas, em relação a prédios, né? Página 55. Quais as diferenças entre o lugar onde Cauê mora e o seu lugar de moradia? Cauê, ele é um indígena. Ele pertence a uma tribo indígena do povo Yanomami. Ele mora em uma aldeia com sua família. Quais as diferenças entre o lugar onde Cauê mora e o seu lugar de moradia? Cauê é um indígena que mora em uma aldeia, com várias moradias em torno de uma praça central. A moradia de Cauê foi construída com materiais extraídos da natureza. As moradias de quem vive na cidade são construídas com materiais vendidos em loja. São materiais diferentes, né? Tijolos, cimento, argamassa, né? Tinta, cerâmica, telhado, né? Tudo isso a gente compra nas lojas. As moradias do Cauê, as moradias indígenas, como nós já vimos, né? Elas são construídas com produtos extraídos da natureza. Naturais, né? Tem aquelas moradias, gente, que são construídas pelo governo para os indígenas. Essas moradias, elas são diferentes porque não são os indígenas que estão construindo ali no seu meio, ali onde eles moram, tá bom? As coisas que Cauê gosta de fazer poderiam ser feitas no seu lugar de moradia? Por quê? Depende. Às vezes você vai para um sítio, às vezes você mora em uma chácara, então você pode fazer. Tem alimentos que Cauê come que você pode comer na sua casa também. A diferença é que esses alimentos do Cauê saem da roça, da terra e vai direto para a casa dele. O seu alimento não precisa... Quem mora na cidade, né? Precisa ir comprar no supermercado, comprar no sacolão, né? Das coisas que Cauê faz na aldeia, qual você gostaria de fazer em seu local de moradia? Por quê? E Cauê faz muitas coisas na tribo dele. Cauê dorme em uma rede, toma banho no rio, ele sabe sobreviver na selva e conhece bichos da floresta. Cauê gosta de pesca, ele observa os adultos trabalharem para aprender. E você, o que você gostaria de fazer da vida do Cauê? O que o Cauê faz? Das atividades que Cauê realiza, o que você gostaria de fazer? Tomar banho no rio, dormir em uma rede, conhecer todos os bichos da floresta, pescar. Tem gente que pesca, né? Páginas 57 e 58. Para você, é importante morar em um bairro? Por quê? Um bairro pessoal, ele possui uma certa infraestrutura, uma certa estrutura também que oferece à população, aos moradores, acessa alguns serviços básicos. Saúde, educação, posto de saúde, proteção, segurança, meios de transporte. E esses serviços são necessários ao dia a dia da pessoa, né? Dois, descreva outros bairros de seu município. Vamos falar do município de Belo Horizonte, tá, pessoal? Bairro de Amante, bairro de Lourdes, bairro Floresta, Santa Tereza das Indústrias, Arão Rei, Santa Mônica, bairro Jaqueline. Tem vários bairros em Belo Horizonte, são muitos bairros. Bairro de Amante, identifique na sua cidade, um bairro comercial. Bairro centro, a região central de Belo Horizonte, ela é extremamente comercial e extremamente movimentada, com muitas lojas, com muitos bancos, com lanchonetes. Letra B, um bairro residencial. Tem o Gutierrez, tem o Sion, tem o Santa Tereza, tem vários bairros industriais também. Em sua cidade, existem bairros industriais? Se a resposta for positiva, escreva o nome deles. Sim, existe. Um deles é o bairro industrial. Número 5. Existe em sua cidade algum lugar onde as pessoas moram e que, apesar disso, não é considerado bairro. Cláudio, descreva como é este lugar. Como nós já estudamos, existem muitos lugares, como vilas, aglomeradas, comunidades, que não são considerados bairros. E esses lugares também, gente, eles não possuem. É a infraestrutura que todos os bairros possuem. Muitos desses locais vão possuir vias sem asfalto, vão possuir falta de acesso a meio de transporte, falta de saneamento básico. São locais de moradia de pessoas mais carentes. Esses locais são Aglomerado da Serra, Vila São Tomás, Aglomerado Santa Lúcia, Vila Apolônia, Pedreira Prado Lopes. Mas, apesar de não ser considerado bairros, esses locais têm a mesma função de um bairro. Página 60. Observe alguns locais típicos de um bairro. Esses locais típicos de um bairro são padaria, igreja, praça, parque, escola, sorveteria, padaria e centro comunitário. Depois de ter observado os locais típicos de um bairro, complete o quadro. Lugares que frequento diariamente. Lugares que frequento às vezes. Lugares que eu mais gosto de frequentar. Um lugar que você frequenta diariamente, que não tá indo no momento, mas que serviria. É a escola. Apesar de você não ir à escola no domingo. Mas a sua rotina, a escola faz parte da sua rotina diária. Você vai à escola. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem sábados que você também vai à escola. Lugares que frequento às vezes. Um parque. Às vezes você vai em um parque. Às vezes você vai em um centro comunitário. Lugares que eu mais gosto de frequentar. Você gosta mais de sorveteria? Você gosta mais da igreja? Você gosta mais da escola? Você gosta mais da praça? Do parque? Do supermercado? Qual é o lugar que você gosta mais? Escreva por que você gosta de frequentar os lugares que citou no quadro. Por que a sorveteria? Porque tem sorvete gostoso, no calor, né? A gente refresca. No supermercado, porque a gente compra muita coisa gostosa. No parque, porque a gente está mais próximo da natureza. Encontra pessoas diferentes, né? Então, qual é o lugar que você... Por que você gosta de frequentar os lugares que citou? Finalizamos a nossa correção, tá bom? Agora nós vamos continuar com a matéria falando sobre o bairro. Falando sobre os serviços e a infraestrutura deste bairro. O bairro, gente, ele possui supermercado, ele possui sacolão, farmácia, ele possui lojas. Toda essa estrutura vai formar um bairro, vai compor a estrutura básica do bairro, além da população que reside nesse bairro, é claro. E da população que trabalha neste bairro também. No bairro, além dos espaços particulares, nós vamos ter espaços públicos também. Os espaços públicos, gente, são aqueles que é de administração da prefeitura. Praças, parques, escolas e postos de saúde da prefeitura e do governo também, né? Esses locais, eles precisam estar bem preservados pra atender a população. Esses locais também, eles podem ser frequentados pelos moradores. O bairro, gente, ele oferece alguns serviços pra população. Esse serviço é chamado de infraestrutura. Essa infraestrutura vai garantir a essa população uma qualidade de vida maior, um conforto maior, né? São equipamentos e instalações. Como assim equipamentos e instalações? Coleta de lixo, fornecimento de água tratada, coleta de esgoto, fornecimento de energia elétrica, transporte público, vias asfaltadas. E é preciso, né, que todos esses serviços sejam oferecidos com muita qualidade. A coleta de lixo, fornecimento de água tratada e a coleta de esgoto, pessoal, vão estar dentro do que nós chamamos de saneamento básico. Saneamento básico, o próprio nome, são serviços básicos que devem ser oferecidos à população. E, apesar deles serem serviços básicos, eles têm que ser oferecidos com muita qualidade. Quem oferece esse serviço à população é o governo, tá? Além do que nós citamos anteriormente, o bairro também, ele possui posto de saúde, ele possui escola e ele deve oferecer segurança e proteção à população. Também, gente, o posto de saúde, ele tem que ser bem estruturado. Tem que ser um local adequado, com espaço para receber a população, para atender a população doente. Da mesma forma, a escola. A escola, ela precisa ter uma boa estrutura física, precisa ter mesas boas, cadeiras boas. A escola, ela precisa ser adaptada, né, para quem tem mobilidade reduzida. O posto de saúde também tem que ser adaptado para quem tem mobilidade reduzida. Tudo isso tem que ser pensado em prol da população, em benefício da população. Quando esses serviços básicos, eles não são oferecidos com qualidade, cabe à população reclamar junto ao governo, solicitar a melhoria desses serviços. Muitos impostos que a população paga, inclusive, pessoal, devem ser convertidos, né, e melhorar a melhoria desses serviços, que são os serviços básicos para a sociedade. Inclusive, os meios de transporte também, gente, devem ser oferecidos com muita qualidade. Nós sabemos que, embora existam bairros com uma infraestrutura muito adequada, existem diversos locais no Brasil que não possuem essa infraestrutura, que não recebem esse apoio. Esses locais, gente, eles vão ter esgoto a céu aberto, esses locais não vão ter vias asfaltadas, esses locais, como a gente vê aqui na imagem de baixo, com o ônibus, né, olha o meio de acesso do ônibus. Como que o ônibus vai passar por esse local alagadiço e esburacado? Então, isso aqui é uma infraestrutura. O local, ele não está adequado. A gente observa na foto de cima que as vias não estão asfaltadas. E isso compromete, inclusive, a saúde da população. Isso compromete a população em relação a postos de trabalho. Porque a pessoa, ela precisa ter meios de se locomover, ela precisa ter acesso ao transporte, ela precisa ter acesso a uma rua asfaltada, a pessoa precisa ter acesso a rede de esgoto tratada, né, canalizada, precisa ter acesso a água tratada. Nesses locais, infelizmente, tem populações que não têm acesso nem à água tratada. Vários problemas sociais vão surgir dessa falta de infraestrutura, dessa carência, né, que a população tem tem em relação a essa estrutura adequada. A esse acesso a esses serviços básicos para a população ter uma qualidade de vida melhor. A carência de serviços de água potável, coleta e de tratamento de esgoto cria um ambiente propício ao desenvolvimento de doenças graves, como a diarreia, a hepatite A, verminose e outros. A maior parte das doenças relacionadas à falta de saneamento básico se desenvolvem devido à água contaminada, ou seja, a falta de água potável tratada. Quando há acúmulo de lixo, lixões a céu aberto, gente, ou até mesmo lixões próximas a residências, como a gente está vendo aqui, vai acontecer a contaminação do solo e da água pelo chorume. Nós já vimos o que é o chorume, né? Aquele líquido preto que é originado a partir do acúmulo de lixo. Mal cheiro. Imagina quem mora perto desses lixões. O mal cheiro o que é? Aumento dos casos de doenças, porque vai atrair vários animais, ratos, baratas, moscas, animais insetos, né? Pode tornar-se também, gente, criador de mosquitos causadores de doença, como a dengue. E isso é um problema muito sério, né? Agora, o que a gente tem que lembrar é que não adianta o governo fazer a parte dele, a prefeitura fazer a parte, fazer a limpeza desses espaços, se a população não respeita, se a população não tem consciência e faz o descarte de lixo em locais irregulares, em locais inadequados. Então, a população também precisa colaborar com o poder público, né? Em muitos casos também, existe aquela população mais solidária, aquelas pessoas solidárias que fazem mutirões para ajudar as pessoas mais carentes. Como a gente costuma ver, né? Mutirões de limpeza também, né? Para limpar as vias. Então, gente, a população, a sociedade, ela precisa cobrar do poder público medidas que assegurem e que garantam o acesso da população a serviços básicos de qualidade. Mas a população também precisa contribuir para a preservação desses serviços. Nessa página que eu trouxe para vocês, uma reportagem do jornal O Tempo. Nessa reportagem, traz alguns trechos de alguns problemas que a população vive em falta, por conta da falta de infraestrutura adequada. Falta de infraestrutura impõe vida de antigamente a morador. Mesmo próximo de áreas urbanizadas, população ainda vive sem água, luz e sem esgoto. Da sua mercearia, o comerciante Arnô Caetano enxerga as ruas sem asfalto e rede de esgoto do bairro Novo Lagedo, na região noroeste de Belo Horizonte. Na comunidade que surgiu há cerca de 15 anos, não existem sequer instalações de água e energia elétrica. Apenas ligações clandestinas. Ligações clandestinas, gente, são aquelas que o próprio morador vai lá e faz a ligação, puxa de outro morador e faz a ligação, instala a rede na sua casa. No Vale das Acácias, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, moradores como o pedreiro Robert Palhares dividem as ruas de terra com galinhas e patos e ainda despejam parte do esgoto doméstico nos quintais das residências. Está faltando o que aí, gente? Saneamento básico. A situação se repete no bairro Padre Miguel, em Santa Luzia, onde também, na região metropolitana, onde os moradores convivem com o mau cheiro das fossas. Fossas são um buraco que os moradores abrem no solo para despejar o esgoto, tá? Há cerca de três meses, a mulher do auxiliar de transporte teve uma crise de hipertensão e precisou ser socorrida. A equipe de resgate, no entanto, parou a cerca de dois quarteirões da sua casa, que fica em uma rua com aspecto de estrada rural. Então, gente, o acesso a serviços básicos, né? Vejam bem, a falta de asfaltamento da rua da moradora impediu que ela tivesse acesso a outros serviços também, comprometendo a sua vida. Então, a questão da infraestrutura, dos serviços básicos é muito séria e atinge grande parte da população no Brasil. Finalizamos a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, né? Não precisa fazer o número 3 da página 70. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto